Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Gente, tá tudo bem, eu só queria... Ah, eu nunca fui pra praia em São Paulo Porque a única vez que eu fui, choveu Eu falei, ah, vou dar um rolê lá hoje Vou mostrar pra vocês como o dia tá lindo Olha que gracinha, ó Tava falando que ia fazer um solão Aí eu vim pra praia Agora eu tô morrendo de frio aqui Gente, vamos lá O Jack e a Ana estão com a minha mãe e com a minha avó Por quê? Eu venho pra São Paulo, passo uma semana, faço tudo que eu tenho que fazer E tô voltando com frequência pro Espírito Santo Porque o tratamento da minha mãe é de 21 em 21 dias Então, essa logística com as crianças ia ficar muito difícil Como é que eu vou... Não tô indo de carro, tô indo de avião Avião só pode levar um dog por pessoa Aí eu tive que fazer essa escolha de deixá-los com as pessoas que eu mais amo na minha vida Que é minha mãe e minha avó Entendido? Vocês querem me comprometer, mas não vou entrar nesse jogo, tá? Mas eu morava ali na Praia da Costa E a Praia da Costa é muito maravilhosa Mas... Vila Velha A gente tem que combinar Que lá... Gente São as melhores praias do Espírito Santo Então Vila Velha, pronto falei Desculpa o resto Fazer terapia Pra essa insegurança ir embora E aproveitar O que você tem De mais precioso na vida Que é a sua juventude Focar em você Estudar Trabalhar Ser feliz Você pode ter certeza Que quando você relaxar As coisas vão acontecer na sua vida Não E se você foi Você entra em contato com o Davi Que ele vai resolver o seu problema Tá bom? Como vocês viram Eu dei um colchão novo pra minha mãe Pra ela viver esse processo Do pós-operatório Nesse processo de recuperação dela De todo o tratamento E eu Não tive a chance de dormir ainda nesse colchão Só fiquei deitadinha E agora eu quero saber O que ela achou Do colchão Ema dela Como é que tá sendo dormir no colchão novo? Muito confortável No colchão novo, gente Nunca tive um colchão tão confortável na minha vida E principalmente nesse processo operatório Sabe? Tô conseguindo relaxar Me deitar Acordar bem E ter um dia melhor ainda Tô muito boa 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 Tô muito boa